Música 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 Pode ser papia na mim, pode ser aquele que me instigou, com quem me instigou também. E a bebê, sossega, acabou fadiga, acabou com o sonho, acabou com o que entrar. Bebê, nista mundo papia de nosso frisson, dão como não vai, não passa. Amor, aboi de mim, fissa no Dubai, acabou com o bimimimim. Amor, aboi de mim, fissa no Dubai. Acabou cu de boca de mundo e eu que tapo e querença vim danar. Amor, tá vim pa' ligar. Cibou cu de boca de guinti ziaio, sentido tá camba, caça a mente tá vim cavar. Cirete a fé Maria, brununcio, vou tirar penapitu. Cirete a fé Maria, brununcio, vou tirar penapitu. Cirete a fé Maria, brununcio, vou tirar penapitu. Legenda Adriana Zanotto